E um dia que eu acordei, era um sábado, peguei o relógio e faltavam vésperas nove da manhã. Ah, estou com uma preguiça, vou ficar deitado. Aí fiquei deitado olhando, sabe como você fica olhando para o vazio assim? Aí eu vi uma mecha de cabelo cair assim no meu rosto. Opa, que pariu! Aí eu olhei e travei, te juro, fiquei travado. Porque eu vi aquele cabelo aqui no meu rosto assim. Aí a menina falou, foi a partir daí que eu comecei a escutar. Ah, ah, a entender. A menina falou assim, Marcelo, vamos. Nós temos que ir. Andrei, aí eu falei, caralho. Eu endureci, falei, eu vou falar o quê? Eu não estava, não era para a inglise de sono, eu não estava cochilando, eu estava acordado, eu estava olhando para frente. Falei, o que eu vou falar? Aí o cara tomei a coragem e falei assim, vamos para onde? Aí eu virei, vamos para onde? Aí ela sumiu. Do mesmo jeito que o cabelo caiu, eu só vi o cabelo e o peso aqui no meu ombro. E era uma menina, uma voz doce, ela sumiu. Aí eu peguei o relógio, olhei, era quase nove e dez. Falei, quer saber? Eu vou levantar. Que atire a primeira pedra aquele que nunca compartilhou histórias em uma roda de amigos sobre aparições. Todos nós somos capturados por esse tipo de mistério. Gostamos de escutar relatos, comparar com os nossos. Mas já parou para pensar que todos temos uma história de fantasma para contar? Em todas as épocas, culturas, famílias, todos têm relatos envolvendo o dito sobrenatural. E não é estranho como um fenômeno tão recorrente surge de maneira tão espontânea? É claro que não quero acreditar que essa colocação seja, de alguma forma, um argumento comprobatório. Esse não é o objetivo. O ceticismo é importante e podemos ter diversas explicações racionais envolvendo esses relatos. O que me refiro é o quão estranho algo tão fora da nossa realidade cotidiana possa ter esse poder de envolvimento. Conhecemos e acreditamos naquilo que vemos e tocamos. É um senso básico da nossa percepção, mas que é limitado ao todo. Afinal, a gente não enxerga ondas eletromagnéticas, por exemplo. Mas a sua ação e impacto no mundo é mais do que comprovado. Fazemos ciência com isso. Observamos o mundo e com o nosso pragmatismo procuramos entendê-lo. Um pouco arrogante da nossa parte, se me permite adicionar. Mas algumas vezes sou tentado a acreditar no poder do subjetivo. Principalmente quando falamos sobre como esse tipo de assunto afeta algumas pessoas especiais. Não existe consenso sobre quem são, como fazem, o que fazem, ou se existe uma explicação lógica do porquê elas seriam tão diferentes. Podem estar ligadas a qualquer crença, ou a nenhuma. Podem às vezes ouvir, às vezes ver, ou sentir e intuir. Algumas delas possuem uma ou duas dessas habilidades. Outras, todas elas. Mas, diferente de nós, essas pessoas estão em um outro nível de percepção. E esse é o tema desse primeiro ano do podcast. Abordaremos a vida dessas pessoas especiais que caminham entre os dois mundos. Onde a barreira do ceticismo e da crença colidem. Eu sou Andrei Fernandes e esse é o Criptologia. Episódio 1, Entre Nós. Bom, meu nome é Marcelo Teixeira, mais conhecido como Maelo. Eu tenho 45 anos e sou de São Paulo. E trabalho na área de publicidade. Para me ajudar a entender mais sobre isso, comecei a coletar o material com uma pergunta bem simples. Quando foi que tudo começou? Olha, é assim, a primeira mesmo que eu lembro, é assim, normalmente não se lembra muito da infância. Você tem flashes da sua memória. Mas eu lembro que mais ou menos eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E a gente morava numa casa. A casa era relativamente pequena. E eu dormia num que a gente chamava de chiqueirinho. Como se fosse um berço, que colocava criança para brincar. E eu já era grande, mas a gente não tinha muitos recursos, então eu dormia na mesa. E por um período de tempo, sempre aparecia uma pessoa que me tirava do berço, corria comigo pela casa e chegava num cômodo escuro que a gente tinha, dessa casa, e alguma coisa gritava comigo e me trazia de volta. Todas as noites acontecia a mesma coisa. Eu gravo isso porque até hoje eu tenho o hábito de segurar a orelha quando eu não consigo dormir. Se eu segurar a orelha, eu durmo. É um botãozinho de desliga. Então, todas as noites acontecia essa coisa me levar para esse quarto escuro, gritava e me trazia de volta. Aí, até o dia que eu segurei a orelha. Não sei por que eu segurei a orelha. A partir desse dia, nunca mais eu tive isso. E essa coisa, mesmo quando criança me perturbou de uma certa forma, que despertou algo dentro de mim, que... Cara, você não imagina uma criança com seis anos de idade buscando, tentando entender qual era o... pode-se dizer qual o seu papel dentro do plano, porque eu ficava, sabe, eu ficava doido querendo entender as coisas que aconteciam ao redor. Porque esse foi o primeiro. Mas, dos seis anos para frente, começou. Eu conversava com pessoas que não viam. Que as crianças, normalmente, têm o hábito de, realmente, de conversar com um amigo imaginário. Mas, ninguém tinha seis ou sete velhos em volta de você com um amigo imaginário. Então, é um pouquinho diferente. Da mesma forma, a pergunta foi feita para Débora Cabral. Débora Cabral, 28 anos e jornalista. Você lembra qual foi a primeira experiência estranha que você sentiu, presenciou, quando você era nova? Nossa. A mais... mais antiga, deixa eu ver... Teve bastante coisa. É que eu estou tentando tentar colocar na linha do tempo, assim. Eu não lembro muito quando eu era muito, muito nova. Eu sei que eu nunca gostei de ficar em alguns lugares. Eu, realmente, me sentia muito confortável. Mas, eu acho que foi com a boneca que a minha prima tinha. Tipo, eu acho que essa é uma das que eu lembro que eu era mais novinha, assim. Era uma boneca que chorava. Era sucesso, na época. Sim. Tipo, da banheira do Gugu. Ela chorava... Ela chorava sozinha. E você tinha que ficar ninando ela para ela parar de chorar. Ela não chorava de maneira sobrenatural. Não, não. Ela chorava e você precisava, tipo, ninar ela, tal. Só que tinha que acontecer alguma coisa para ela poder chorar. Eu acho que tinha que chacoalhar ela, assim. Basicamente, era esse o motivo. E eu nunca gostei daquela boneca. Tipo, eu nunca ficava perto daquela casa. Eu odiava ir na casa da minha tia. Tipo, minha mãe falava que eu tinha que ir na casa dela. Eu não queria ir de jeito nenhum. Eu não ficava sozinha em nenhum cômodo da casa. E eu sempre odiava ficar ali sozinha. E aí, um dia, todo mundo saiu da casa. E a gente foi fazer alguma coisa. Quando a gente voltou, a boneca estava chorando desesperada, sabe? E aí, a minha tia disse, não, mas eu sei que tem fantasma aqui. E eu só, tipo, tia! Eu tinha assistido lá. Eu devia ter, tipo, cinco, seis anos, sabe? Eu só, tipo, não era para você ter falado isso da minha frente, sabe? Tipo, eu já sabia que era por isso. Mas eu não precisava contar. Sim. Enquanto minha mãe é meio cética, ela falava, tipo, não é nada, não é nada, sabe? Tipo, você para de frescura, essas coisas assim. Enfim, acho que tem essa. Teve uma também que eu lembro quando era... É, você tem que procurar no Google quando o Miguel Falabella fez a Godspell. Você procura aí no Google que você vai saber que ano que foi. Entendi. Faz tempo isso aí. Eu fui numa excursão da escola ver essa peça de teatro, que era o musical, era o Godspell. E aí, no ônibus, a gente estava falando sobre como que seria morar em São Paulo. E as meninas falaram assim, Ai, nossa, eu super queria morar nesses prédios antigos, porque eles são tão bonitos e talalala. E, assim, eu não queria nunca. Eu jamais moraria num prédio antigo de São Paulo. Jamais. E aí elas... Nossa, mas por quê? Porque são antigos, muita gente morreu aqui, eu não queria morar sozinha. E aí elas deram risada de mim e deu, sei lá, uns 10 minutos. E eu estava com as costas apoiadas no banco do ônibus. Então, eu estava de frente para elas, né? Eu estava de costas para o motorista. Então, dava para ver na janela quando a gente estava indo embora, assim. Aí o motorista parou em algum lugar que tinha uma sacadinha. Eu não faço ideia de que lugar que era disso em São Paulo hoje. E eu vi uma mulher. Toda de preto. Com aquela roupa que hoje eu sei que eram as roupas que as empregadas usavam. Aquela roupa toda de preto com a gola bem alta e tal. E ela estava do lado de fora da janela. E ela estava olhando para a minha cara. E eu não consegui falar nada, assim. Eu lembro de, tipo, estar lá no banco do ônibus. E elas falando assim, nossa, você é idiota de achar que vai ter gente morta e tal. E eu olhando uma transparente, olhando para a minha cara séria, sabe? Ela era transparente? É, esse é um dos fatos. Todas as pessoas que eu vi, elas eram transparentes. Dá para perceber que você não está olhando para uma pessoa física, sabe? O que eu lembro que me assustou mais, na verdade, não foi o fato dela ser transparente. Porque é tranquilo essa parte, até. A pessoa não consegue entender por que ela está com pouca cor, vamos dizer assim. Mas a roupa que ela estava usando era uma roupa antiga. Não era uma roupa atual. Ela estava usando uma roupa... Era toda preta a roupa dela. Ela estava usando uma saia longa. Volumosa. Ela tinha a blusa manguinha, bufante, preta. Golinha branca. Alta. Gola alta. Tipo, cabelo preso. A roupa dela era uma roupa antiga. E isso era uma coisa que me assustou bastante. E o fato dela estar me encarando. Isso eu acho que é um ponto interessante disso. E teve uma vez também que eu lembro. Que também foi essa do nada, assim. Que eu estava jogando videogame em casa. Tava um dia ali jogando um off to run, um mega drive. Tranquila, feliz. Pediu uma água pra minha mãe. Só isso. Na hora que eu virei pra pedir pra minha mãe, no corredor tinha um cara. Foi assim. Lembra que eu disse que na minha casa não tinha nenhum homem? Porque tinha um cara lá. E eu lembro dele, assim. Da mesma forma como eu lembro da mulher. Tipo, ele tinha calça jeans, ele tinha camiseta amarela. Ele tinha um cinto marrom. Cabelo preto. E ele, eu conseguia ver através dele. Eu conseguia ver o resto do corredor. Sabe? Então, eu... E não tinha como ter um homem na minha casa naquele dia. Sabe? Porque eu não tinha ninguém na minha casa naquele dia. O que você pensa na hora? Eu não consegui pensar absolutamente nada. Porque eu virei, sabe? Tipo, virei o lado. Falei assim. Mãe, me traz... E aí eu voltei pra tela da televisão pensando. Eu não ouvi nada. Principalmente porque ele não tava olhando pra mim. Dessa vez foi mais tranquilo, assim. Tipo, ele não tava me olhando. Tipo, tava mais tranquilo, vamos dizer assim. E ele tava, tipo, olhando pra frente. Ele não tava olhando pra mim. E aí, na hora que minha mãe veio falar comigo, eu já tava olhando pra televisão. Eu não tava olhando mais pra ela. Eu só, tipo, água. Tipo, obviamente, ela não tava mais com sede. Mas, enfim. Tipo, água. Aí teve essa. Mas eu tô tentando lembrar. Teve uma outra vez que eu vi. Mas foi bem de relance, assim. Não foi nada... Só foi um vulto, sabe? Às vezes você tem a impressão de que você viu alguma coisa que não tava lá. Às vezes você olha... E tem alguém atrás, assim. Às vezes eu tenho certeza que deve ter sido coisa da minha imaginação. É como eu espero que seja. Sabe? Tipo, essas duas eu vi por muito tempo. São as que eu lembro mais, assim. De bater o olho, ficar olhando. Ver que a pessoa é transparente. E ver através dela. É como se eu te prevesse certas coisas que iam acontecer. Às vezes eu falava pra minha mãe. Mãe, fulano vai chegar em casa hoje. Vai vir aqui em casa hoje. Mãe, como você sabe? Eu sei. Só sei. A pessoa chegava. Era engraçado isso. Foi um período na minha vida que... Muita coisa. E escutava muitas vozes. O tempo todo. Vozes, 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 vozes. Era muito esquisito. Muito estranho. Assim, pra uma criança de sete anos. Hoje, eu não sei se é normal. A minha filha tem quatro anos. Vai fazer quatro anos. E ela conversa. E eu pergunto pra ela. Com quem você tá conversando? Ela fala. Com ninguém. Ela só fala isso. Então, deve ser normal pras crianças. Mas, assim, era muito tenso comigo. Essas coisas. Porque nem sempre eram coisas boas, sabe? Era um amiguinho. Nem sempre era um amiguinho. Existia alguns que queriam me pegar. Por exemplo, são fatos. Pode ser coisa física mesmo, né? Que aconteceram. Mas, assim, eu sempre, desde criança, tive sono muito leve. Muito leve. Qualquer coisa eu me acordava. Por duas vezes a casa pegou fogo e eu não acordei. Eram umas coisas muito estranhas. Mas, aparelho elétrico perto de mim dava curto. Eram umas coisas... Era estranho até de dizer. Não sei se foi o que eu falei. Pode ser físico isso. Coisa física. Mas, assim, eu tava assistindo televisão num quarto. A televisão... Eu dormia. Eu tinha uns oito anos de idade. A televisão simplesmente pegou fogo. Sem um motivo. Ela não pegou no fio. Ela não pegou nada. Ela pegou fogo dentro da televisão. Então, assim... A gente não consegue entender. Aparelhos eletrônicos que ligavam sozinhos. Onde eu tava. Então, eu tava aqui. Até, eu lembro... A gente tinha um menininho vizinho. Chamava Anderson. Esse Anderson tinha um carrinho de batida igual que eu tinha. Não sei se hoje ainda existe. Era uma ambulânciazinha. E conforme ela bate, ela fica tocando sirene. E ela muda de direção. E era umas dez e pouco da noite. Minha mãe falou... Nossa, mas o... O Anderson ainda tava brincando com o carrinho de batida dele, essa hora, não sei o quê. E aí que ela percebeu que o barulho vinha de dentro de casa. E ele tava assim, sentado na cama. E do lado, o carrinho ficava na caixa dentro do guarda-roupa. Ela abriu o guarda-roupa e o carrinho tava ligado lá. Você podia falar... Ah, mas o botão tava mal encaixado. Mas se fosse a única vez que tivesse acontecido, é uma situação. Não todas as vezes as coisas aconteceram em volta de mim. Sabe? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. Foi assim, uma influência meio perturbada. Você não vai ver uma criança que eu falei... Como eu falei, de dez anos de idade, indo numa biblioteca pra estudar a parapsicologia. Eu acho que eu sou o único que eu lembre que ficava dentro de biblioteca lendo sobre essas coisas, sobre efeitos e fenômenos paranormais e tentando encontrar uma explicação lógica pra isso. Porque eu sempre fui lógica. Eu sou um homem de exatas, né? Eu sou um cientista da computação, formado. Trabalho publicidade, mas eu tenho formação em ciência da computação. E eu sempre tento achar coisa... Assim, a lógica. Desde criança querendo encontrar a lógica. E eu nunca... Essa parte eu nunca encontrei, assim, na verdade, a lógica do que acontece em volta, né? Entendi. O que me marcou mais foi o que eu te falei logo no começo da infância, que foi essa parte mais pesada, que eu tinha uns cinco, seis anos de idade. Não, não foi assim. Nada assim agressivo. Só essas... O sensibil... O ser sensível com as coisas, sabe? Eu era empático, que fala. Quando você consegue absorver o problema dos outros. Se a pessoa estava alegre perto de mim, eu ficava alegre. Se a pessoa estava triste, eu estava triste. Eu absorvia. E normalmente... A gente... Até pode ser vampirismo, sei lá. Eu tirava essa coisa da pessoa. Não chegava pra pessoa. Às vezes a pessoa estava triste de alguma coisa. Eu puxava... Era como se eu puxasse toda a tristeza pra mim. Então eu ficava mal e as pessoas ficavam mais relaxadas. Eu sempre tive essa coisa. Muito, 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 muito. Muitas vezes eu tive problemas de depressão na infância por causa dessa coisa de estar puxando toda a carga negativa das pessoas. Mesmo com algumas similaridades, podemos compreender nesses primeiros minutos de áudio que existe muita divergência sobre a compreensão de fenômenos. Conforme o amadurecimento, detalhes mais sensíveis começam a surgir. E é geralmente um pouco mais tarde que surge relatos como esses, mais complexos, que envolvem não só a sensibilidade da pessoa, como a interpretação desses eventos. Ter essas experiências desde criança não é uma regra muito sólida, já que muitos relatos mencionam um despertar depois de adulto, ou em idades até mais avançadas. Mas consideraria até esse primeiro momento como exceções. As pessoas começam na adolescência, pra mim foi o oposto. Quando eu tinha 12 dos 12 aos 17 anos, mais ou menos, aos 16, 17, poucas coisas estranhas aconteceram. Eu cheguei a um ponto de não... Eu não sei se eu passava por um momento de revolta, alguma coisa, eu me distanciei muito de tudo, na verdade, mas dos 13, mais ou menos, aos 17, foi mais ou menos uns 4, 4 a 5 anos, não aconteceu nada, nada de anormal, nada extraordinário na minha vida, como eu lembro. Eu só lembro depois dos 17 anos, que foi um... E aí a coisa começou a pegar pesado, muito pesado, ao ponto de eu quase enlouquecer. Foi a minha irmã que me ajudou bastante. É assim, eu posso passar. Eu tinha 17 anos e eu namorava com uma moça. E essa moça... Namoradinha, né, de escola. E essa moça era de umbanda e... Deixa eu ver como estava com a mesa branca, né, que eles chamam. E eu não... Assim, como eu tinha afastado de todas essas coisas, não acreditava muito. E aí eu fui nesse lugar e uma entidade que estava lá falou para mim que eu era médium, e eu não acreditei. Falava assim que eu era um tipo de pessoa que podia curar outras pessoas. Eu não dei atenção para ela. Ela falou, você tem... Você está fugindo do seu destino. E ela falava para mim. E eu não... Como eu não acredito, porque assim... O fato de ser muito lógico, eu vejo que assim... Quando existe... Se a entidade aparecesse na minha frente e falasse, olha, é X, talvez eu acreditasse. Mas quando é uma pessoa, eu sempre acho que quando tem o dedo do ser humano no assunto, pode ser que 50% esteja poluído. Pode ser que a pessoa não seja uma entidade, seja a pessoa que esteja poluído. E eu não dei muita corda para isso. Então, eu fui nessa reunião de Mesa Branca. E eu não sei se foi um start ali, ou um novo start, que a partir do dia que eu fui nesse lugar, muitos fenômenos começaram a voltar. O que era de criança. Muita coisa. Quando eu era criança, um fato que eu esqueci de comentar, eu nunca falava, eu vou fazer tal coisa. Dentro da minha cabeça, eu falava assim, nós temos que fazer tal coisa. justamente por causa daquela quantidade de pessoas que estavam sempre em volta de mim. Então, assim, hoje eu sei que eram mentores. A gente chama de mentores. No espiritismo, são os mentores. Mas eu não tinha esse conhecimento na época. Mas eu já tratava que esses senhores, esses velhos que ficavam em volta de mim, como... como o nosso. Eu pensei um maluco, por isso que eu falei. Em um certo momento, que eu queria me internar. porque eu nunca falava aí. Eu sempre falei assim, olha, nós temos que fazer isso. Será que é bom pra gente? Será que... Então, eu era meio maluco. Eu acho que era meio maluco mesmo. Então, eu voltando a falar dos oito anos, dos dezessete. Foi uma fase difícil, porque eu comecei a... Nesses anos que eu fiquei sem ver nada, em uma semana eu vi tudo que você podia imaginar. De entidades. Mas as entidades, elas não apareciam. Eu comecei a ter ataque. Muito pesadelo. Eu andando na rua, eu pulava na rua, porque eu via os vultos pulando em mim. Eu achei engraçado, porque uma vez eu estava voltando do colégio, eu estava no colegial, voltando com material, e vinha um casal de namorado. E quando eles estavam passando por mim, uma sombra muito grande, eu falo que parece... Hoje a gente lembra o... o monstro de fumaça do Lost, né? Que era nem isso mesmo. Aquela massa pulando, tentando me pegar. E eu dei um salto em cima desse casal, de namorados, e eles quase infartaram, porque eles tomaram um susto tão grande, que a hora que eu pulei em cima deles, foi justamente por causa disso, por causa dessas sombras. Então, era o tempo todo, Andrei, sendo atacado por sua sombra. Aí a minha irmã, ela é... Ela é assim, ela faz parte da Federação Espírita, ela sempre, desde pequena, ela frequentou, porque a minha irmã vê tanto quanto eu, de uma forma diferente, mas ela conversa com o Espírito, do jeito dela. Porque, assim, em casa, eu vejo, a minha mãe vê, e a minha irmã. Só que a minha mãe não aceita. Por mais que fale, por mais que ela veja, ela não aceita, porque ela é católica, e ela não quer se envolver com esse tipo de coisa, e ela evita, ela não quer, não conhece. Ela diz que não existe, ela não quer saber. Então, a gente não podia ter, falar muito com ela, a respeito disso. Mas a minha irmã, a gente, um falava para o outro, por exemplo, em casa, na época de Natal, estava cheio de presentes, lá no quarto dela, porque a gente estava guardando os presentes, no quarto dela. Todos os brinquedos, os presentes ficaram todos iluminados, com uma luz verde, e ela estava só uns de criança brincando. Ela sentou na cama e continuou, não era um sonho, ela continuou vendo todo aquele movimento, até que ela acendeu a luz e sumiu. E aí ela relatou para mim, aqui mesmo na empresa, ela vê de vez em quando uma entidade ou outra, eram coisas assim, e a gente costuma falar, e ela me chama às vezes, e fala, vê se você está vendo como eu estou vendo. Olha, estou vendo ali, você está vendo? E não bate, às vezes eu falo, eu não estou preparado, eu não estou vendo nada, mas ela é forte também. Esse assunto é meio comum na minha família, assim, de ter histórias, sabe, assim, da, sei lá, da minha tia ver a cadeira de balança balançando sozinha, dessas coisas terem acontecido em casa, assim, então nunca foi algo do tipo, isso nunca aconteceu antes nessa história, sabe, você é a primeira freak que existe na nossa família, nunca teve nada desse tipo, mas eu, eu não lembro, assim, teve um dia, eu acho que tinha muita história que a família da minha tia tem para contar, assim, que eu sabia que podia acontecer essas coisas, sabe, assim, a minha tia, ela, ela, recebe espíritos, eu acho que sou, enfim, sim, ela, ela, né, ela, é um espírito, inclusive, que ela recebeu, mas é mais de um, eu acho, sim, é um único, né, não são vários, não, é, e aí, tipo, ela teve três filhos e cada filho tem um, assim, uma filha só ouve, uma filha só vê e um filho só sente, eu acho que é isso, não, o filho ouve, o meu primo ouve, uma prima sente e a outra vê, assim, então eu já tinha ouvido dessas histórias de casa, sabe, de quando era pequenininha, a minha tia falar que tinha fantasma em casa dela e tal, então não foi algo assim, nossa, só eu, pra mim foi só eu quando eu comecei a conversar com as outras pessoas, sabe, todo mundo ri, se você gosta de uma história dessa, as pessoas não acreditam e tal, ou de eu falar que eu tenho muito medo de história de fantasma, de que eu não vejo nenhum filme que tenha fantasma, porque eu tenho pavor de ver isso e as pessoas me chamam de boba e eu falo assim, então vocês nunca viram, e os dias vocês virem de verdade, vocês não vão querer ver filme disso, e a sua mãe, ela é cética com relação a isso, como é que é a relação sua com a sua mãe, sendo ela cética e você, meio que, constatando talvez não seja a palavra certa, mas você tendo essas experiências, é esquisita porque, por um lado, ela acha que a maioria é medo, bobagem e frescura, se eu virar pra ela e falar assim, eu não vou entrar em tal lugar porque é frescura, é o que ela vai falar, teve um apartamento que a gente foi procurar, que eu entrei na casa e falei que eu não ia morar ali, na hora que eu pisei, eu falei que eu não ia morar ali, eu virei pra minha mãe e falei assim, esse apartamento a gente não vai comprar, eu não vou morar aqui, eu não vou morar aqui, e minha mãe tipo, deixa de frescura, sabe, teve essa história, e aí, 40 minutos depois, a mulher que tava vendendo o apartamento falou que a sogra dela tinha morrido ali, e aí minha mãe me olhou assustada, sabe, quando eu contei isso, tipo, eu falei, na hora que a gente entrou no apartamento, eu falei assim, eu não moro aqui, aqui eu não moro, foi uma informação que foi dada antes, depois dessa informação, é, então tipo, mas na hora que eu tô com, vamos dizer assim, quando eu tô começando a falar que eu tô com medo e tudo mais, minha mãe fala, ah, isso é frescura, isso não existe e tal, e por um outro lado, é engraçado, porque ela é católica, ela vai na igreja, ela gosta de falar sonho do estadeu, ela reza e eu sou ateia, então, tem esses dois lados muito complexos, assim, de um lado, eu falo, não vou numa igreja, porque eu não acredito nisso, e do outro, tem eu falando, tem fantasma que eu não vou morar aqui, e ela, isso é frescura, isso não existe, só queria. Teve algum momento que isso, efetivamente te atrapalhou em algum momento, assim, você lembra? Você tava fazendo alguma coisa, e aconteceu algo e te... Sim, eu tava indo pra um cinema, a gente tinha marcado eu com meu namorado, e eu me atrasava normalmente, mas é porque eu sou meio preguiçosa, e aí eu me atraso normalmente com as coisas, mas eu já me acostumei com isso, eu espero que as pessoas também tenham se acostumado, eu tenho preguiça de ir nos lugares, aí eu vou, mas eu chego um pouco atrasada, e ele tava reclamando muito de mim, já tinha um tempo sobre isso, pra eu chegar sempre atrasada, e aí eu saí uma hora e meia mais cedo, eu falei assim, vou chegar cedo, no cinema, pra ele ver, que eu me importo, e no ônibus eu senti uma crise de pânico absurda, porque eu tinha certeza que ia dar merda se eu ficasse naquele ônibus, eu tinha certeza que, sei lá, ou alguém ia entrar e assaltar o ônibus, ou o ônibus ia bater em algum lugar, sério, eu comecei a sentir um ataque de pânico dentro do ônibus, e não era porque eu ia chegar cedo, do nada mesmo veio, eu não tava pensando nele, nem nada, eu tive que descer do ônibus e esperar o próximo, aí eu cheguei atrasada, e aí ele começou a reclamar comigo, e eu falei assim, olha, desculpa, mas eu não conseguiria ficar naquele ônibus, eu não sei o que aconteceria se eu ficasse naquele ônibus, mas eu sei que eu não poderia ter ficado nele, eu não ia conseguir ficar nele, e eu não fiquei, e eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado, mas aí, ele brigou comigo, mais uma vez, agora você vai usar isso como desculpa, sabe, e tipo, eu com a lágrima no ônibus, eu senti muito medo, ia dar muito ruim, ia dar ruim se eu ficasse, sabe, eu não sei o que teria acontecido se eu ficasse no ônibus, enfim, eu tenho histórias de amigos meus que eu pedi para não fazer nada, e aconteceu, então, eu sei que talvez tivesse acontecido alguma coisa. O mais engraçado, André, eu vejo muitas pessoas, só que eu não vejo rostos, se eu olho para o rosto, o rosto, é como se fosse um boneco sem expressão, não tem rosto, na verdade, todas as vezes, por exemplo, até uma vez eu escrevi isso no podcast de um, que aconteceu, eu já estava com 40 anos, 39 anos, eu estava deitado, assistindo, assim, eu colocava os filmes no computador, que eu baixava na internet, aí puxava a cama, assim, para perto do computador, que era mais fácil que puxar a estante inteira, aí puxava a cama e ficava assistindo o filme, e as vezes, eventualmente, eu cochilava, nesse dia, eu estava meio cansado, eu fechei os olhos, só fechei os olhos assim, e falei assim, ah, eu vou dar uma relaxada, quando eu abri os olhos, eu achei que fosse o meu pai, que estava sentado no pé da minha cama, e era porque assim, o homem de uma camisa social, de manga curta, clara, calça azul social, de costas, e o cabelo era igualzinho ao meu pai, quando eu olhei o que eu fui falar, eu percebi que não era meu pai, o mais engraçado foi que eu peguei a almofada, coloquei a almofada no travesseiro, eu peguei o travesseiro, coloquei o travesseiro na cara, e comecei a chamar a minha mãe, a mãe, a mãe, a mãe, o que foi? falei, aí eu tirei a almofada assim, o terceiro olhei, falei, tinha alguém sentado no pé da cama, aí minha mãe, você está dormindo? falei, não mãe, eu não estava dormindo, eu sentei para ver, aí a minha mãe falou, é bobagem, aí eu fiquei tão preocupado, falei, não deixa o meu pai sair amanhã, porque eu estou com uma sensação muito estranha, na verdade não aconteceu nada com o meu pai, o meu tio tinha falecido há duas semanas atrás, e o meu tio era muito parecido com o meu pai, de costas assim, e aí eu, ele não era irmão do meu pai, ele era irmão da minha mãe, mas assim, o físico, a postura, as roupas, eles eram muito parecidos, de costas, eu tinha certeza que era o meu pai, então foi assim, foi uma coisa pesadaça, assim, eu achei engraçado, você achava que era, você acha até hoje que é seu tio? Eu acho, porque eu conversei, eu conversei com a minha prima, e a minha prima falou que, nesse período, ela viu o meu tio, que era o pai dela, no jardim, e ela chegou a conversar com ele, tanto que, depois disso, ela era muito católica, depois desse, desse evento, de ela encontrar com o meu tio no jardim, e ele falou que ele estava bem, ela, ela virou espírita, porque ela começou a acreditar, ela não acreditava que eu passou a acreditar, e eu tinha uma ligação muito grande com esse meu tio, que o meu tio morreu de leucemia, e quando ele estava, estava meio mal, eu fui, eu fui uma das únicas pessoas da família, engraçado, né, que família é bom quando tem festa, mas quando precisa, eu sou homem, eu fui uma das únicas pessoas que foi lá fazer doação de sangue para ele, e de medula, porque todo mundo fugiu, infelizmente, a medula era incompatível com ele, na época, porque, não que fosse melhorar, mas talvez eu retardasse o processo, né, que veio a dar o óbito dele, e ele era muito, muito ligado comigo, talvez eu tenha ido para, para conversar alguma coisa, mas era estranho, porque ele ficou de costas para mim, ele ficou sentado na cama, então assim, foi, foi, mas se você tivesse visto ele de frente, você, teria conversado, teria conversado, se eu olhasse, encontrar, identificasse ele, na verdade assim, primeira coisa, você não estava preparado, ninguém estava preparado, a primeira coisa era tomar um susto, ia esconder a cara, com certeza, depois eu ia tirar ele, e ia tentar conversar, eu e meu amigo Eduardo, a gente já passou por maus bucados, somente por causa de mesa ouija, uma vez umas meninas brincando com mesa ouija, o copo virou, o copo explodiu, foram umas coisas assim, absurdas, e aí uma menina ficou possuída, a menina pegou a tesoura, veio para matar meu amigo, caramba, então aquelas histórias de lenda urbana, que a gente escuta do amigo e do amigo nosso, a verdade vieram de você, pessoas como você, não, foi bizarro, inclusive essa menina, chamou a Valéria, hoje ela faleceu, já faleceu, ela teve os reais, e morreu, mas ela, a mãe dela era espírita, e a gente no meio do negócio, brincando, eu falei, cara, eu não gosto de brincar com essas coisas, eu falava para o pessoal, eu não gosto de brincar com essas coisas, você não se mexe, eu tinha uns 18 anos, essas coisas não se mexem, aí o pessoal, não, vamos brincar, vamos na casa da fulana, nem conheci a menina, eu falei, tá bom, eu vou participar, mas é bem contra gosto, e o Paulo, meu amigo, tinha uma mesa bonitinha, com aquela tabuinha, vamos lá, então beleza, foi o que eu avisei, aí as meninas começaram a brincar, e a tabu começou a andar, duas meninas acharam engraçado, começaram a rir, o nome da entidade era Clay, eu lembro que ela teve marcado Clay, eu tive um problema grave com essa entidade, cara, muito grave, porque, dessas vezes que eu tinha muitos pesadelos, essa entidade não me largava de jeito nenhum, como é que você sabia que era lá? Porque, é, a mesma sensação, existe uma coisa que chama, assim, como se fosse uma sensação, né, eu tinha certeza, porque foi, a partir desse momento, que começou a ter um monte de coisas na minha casa, a, aí quando começaram a andar com a tabu lá, aí qual é o seu nome? Clay? Da onde que você é? Aí falou que era de Massachusetts, eram umas coisas, cara. Mas ia certinho os nomes? É, era, porque você vai, eu não sei escrever Massachusetts, é, mas, escreveu, Massachusetts, eu também não sei se você me pediu, mas eu lembro de ter colocado Massachusetts, tal, M-A-S-S-U-M-A-S-S-S, E aí, ele falou que era Clay, que era norte-americano, mas umas brincadeiras, assim, e eu achei que fosse alguém de sacanagem com aquele negócio, mas não era, na verdade, a gente não usava a madeirinha, tinha a madeirinha, mas a pessoa tava usando um copo, e aí, era uma tábua grande, assim, e aí o negócio ia, eu não lembro do copo, mas alguma coisa marcou, não sei se o copo tava meio assim, eu não lembro direito, fez muitos anos, Mas eu lembro que tinha a parada do copo E aí falou que era Clay, que era de Massachusetts E não sei o que Começou a falar Aí eu E eu falei, o que você está fazendo aqui? Falei, com entidade E aí eu comecei a A bater de frente Aí Numa das perguntas o copo Virou, porque todo mundo botava o dedo Você coloca um dedo sobre o outro Não sei se você já brincou com isso Aí o copo vira, e o copo vai andando Não existe uma aplicação de força Não, e outra, a madeira é lisa O copo realmente Você coloca apenas um dedo Você coloca um dedo, coloca um dedo Se alguém fizer uma pressão, você sente Porque está todo mundo colocando o dedo No mesmo ponto O pontinho está aqui O copo está aqui Todo mundo coloca o dedo aqui, um do lado do outro Nós éramos seis pessoas Se alguém fizesse qualquer movimento de forçar Você sentia A gente percebe Então todo mundo coloca o copo Não vou dizer que não tem alguém ali que pode ter forçado Não vou descartar a possibilidade de alguém ter feito tudo aquilo É o que eu te falei Mas não dava para perceber E aí foi Meu nome é Clay Eu nem gosto de falar desse nome Porque toda vez eu me lembro dessa porra Aí falou Eu sou de Massachusetts E não sei o que Eu falei Por que você está fazendo aqui? Eu vim atrás de Eu não lembro do nome da menina Eu vim atrás de fulana E a hora que a gente estava brincando com isso Ela tinha um bebezinho, essa moça E o bebê dela começou a chorar E eu falei Gente, eu falei O que você está fazendo aqui? Aí a menina começou a chorar Essa moça Que estava brincando Começou a chorar Desesperada Ela não sabia se ela tirava o dedo Ou se ia atrás da criança Minha filha está chorando Eu falei Por que o neném está chorando? Aí ela É por que? E o copo virou A hora que o copo virou Essa menina, Valéria Viu Ela sentiu o vento nela Aí ela Ficou toda Nervosa Ficou uma estranha Aí eu falei Porra, essa porra psicológica Pra cacete Aí ela E o Paulo Se cagava Ele era o dono do negócio Ele se borrava Aí ela Falava assim Eu vou te pegar Falar pro Paulo Eu vou te pegar Aí ela Foi lá no negócio Assim Passou a mão na tesoura E veio seca Pra pegar ele Com a tesoura Quando ela veio seca Com a tesoura Se você não pode sentir Dar com a senhora Eu vou te falar Força Eu não acredito Que ela ia ter mais que eu Aí eu segurei o braço dela Assim Cravei o braço E ela começou a gritar Gritava 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 E ela Abre a janela Abre a janela Ela falava Aí eu corri Abre a janela Quando eu abri a janela Ela desmaiou Puf Pra trás Aí ela falou Ah, entidade Ah, eu tava sentindo a entidade Até hoje eu acho que era psicológico Vou ser sincero Mas a gente assustou Mas depois Nos outros dias A parada em casa Foi complicada De sumir as coisas E eu senti Eu ia deitar Sentia Aquela presença Foda Era a mesma presença A mesma sensação Do dia lá Da brincadeira do copo Você já disse que viu uma pessoa Já Outros lugares você sente Uma presença Algo que te incomoda E outros parece que Um alerta Isso E tem ouvir também Que eu já ouvi uma vez Que foi assustador Eu já ouvi uma vez Eu já vi Três E já tive Sensações Assim De ter que falar Pra pessoa urgentemente Pra ela não fazer aquilo Algumas vezes Então acho que são esses os tipos E tem também as sensações Que eu não vou Que é uma sensação muito ruim Eu não consigo dizer o que que é E aí depois eu descubro o que que é Mas enfim Eu não É algo que É uma coisa assim Parece que quando Eu sinto aquilo Eu não consigo Racionalizar aquilo De alguma forma Não tem explicação Pra aquilo que eu tô sentindo Na verdade Então tem essa Que é o sentir Que tem alguma coisa Tem umas premonições Vamos dizer assim Embora não seja A premonição igual do filme Tipo eu não vejo nada Eu só sei que algo Vai dar ruim Basicamente é isso E Sentir Acho que sentir Não lembro Sentir no toque Na pele Mas eu já ouvi E vi Também E né Um pouco de De quando você Leu tarot Você tem que ter um pouquinho Assim de clara evidência Senão você não vai conseguir fazer Basicamente Você tem que saber O que você tá lendo Eu já tive isso também Certo Isso entraria dentro De clara evidência No caso É Mas no caso Você estaria usando como Você estaria sendo objetivista Não é algo Um rompante Que vem de repente Você tá evocando Aquilo ali na hora É Nesse que você sente Que talvez seja um Algo mais abstrato Como é que você conseguiria Adjetivar Explicar O que que é O que você sente Assim De que forma É do nada Esse que eu acho Que é o mais engraçado Você não tá pensando Nas coisas Sei lá Teve um dia Acho que um dos mais Antigos Que eu lembro Foi quando eu ainda Tava namorando Eu tava em casa Fui pro cursinho Tive minha aula de literatura No cursinho Tinha nada acontecendo Nada Cheguei em casa Do nada Eu comecei a sentir Um negócio muito ruim Do nada Um aperto no peito Muito grande Não é um aperto no peito Como se fosse uma dor De decoração Músculo Uma aflição É uma agonia Uma dor E eu comecei a sentir isso E aí eu tentei pensar Só veio um pensamento Na minha cabeça Pra quem que era Por quem que eu tava Sentindo aquilo E aí eu comecei a pensar Em todo mundo que eu conhecia E aí na hora que eu pensei No meu namorado Na época Veio que fez um Tchim Sabe Eu sabia que era com ele É saber E aí eu tentei falar com ele Eu tentei ligar pra ele E quando eu consegui Falar com ele Eu só falei pra ele Fica onde você tá Não sai E eu não sei porque Que eu falei isso Porque eu nem sabia Onde ele tava Principalmente porque Todo sábado ele ia pra casa Mas naquele dia Ele não tinha ido Inclusive E aí naquele dia Eu falei pra ele Fica onde você tá Não sai de onde você está Não sai E ele achou meio estranho Eu falei assim Tá bom E dane-se Eu desliguei o telefone Fiquei tranquila Porque eu já tinha falado O que eu queria falar Sabe E aí Quando ele chegou em casa Ele foi me contar Que ele tinha ido Pra uma aula teste de inglês Que ia ser na Paraíso E ele tava no metrô E quando ele tava no metrô Na época O telefone não funcionava Dentro do metrô Por isso que eu não conseguia Falar com ele Quando ele tava na estação Do metrô Que eu consegui falar com ele E na hora que eu desliguei A mãe dele tava ligando Falando com quem você tava falando Porque eu tô tentando Falar com você E aí ela falou Que tava tendo uma manifestação Na Paulista E que tava tendo tiro E que era pra ele Ficar onde ele tava Então Aí ele parou Ele falou assim Nossa Acho que a Débora Viu na televisão E aí Quando ele virou Falar comigo Eu falei assim Mas eu não tava vendo Em nenhum lugar Eu só senti Que não era pra você Sair de casa É esquisito Você sente um aperto No coração Você sente É como eu sinto Eu sinto um aperto No coração E eu preciso tentar Descobrir com quem que é Eu fico pensando Em todo mundo que eu conheço Até fazer um Tchim Fazer um bimbo Na minha cabeça E aí eu tento Falar com a pessoa Isso já aconteceu Com um mês e duas vezes E depois com mais duas pessoas Uma vez cada um Qual foi o mais É talvez incrível Assim que você Meio que foi uma Uma constatação De que talvez Fosse verdade Alguma maluquice Na sua cabeça Foi de novo Com esse cara Com meu namorado Porém já era esse E aí quando ele tinha contado Pra mim Ele falou assim Olha Se acontecer alguma vez de novo Você me liga Não importa o que aconteça Beleza Beleza Eu já estava na faculdade A gente já tinha terminado O namoro E um dia eu liguei pra ele E falei assim Não pega o ônibus hoje Ônibus Você falou ônibus É Eu não pego o ônibus hoje Eu não sabia se ele tinha carro Não sabia se ele estava trabalhando perto Ele trabalhava muito perto da casa dele Eu só falei Não pega o ônibus hoje Foi só isso que eu disse pra ele E eu não falava com ele Já tinha estado há meses E aí depois ele me mandou um e-mail Falando que o ônibus que ele Que ele ia pegar Tinha sido assaltado Ele me mandou tipo Link assim Que o ônibus que ele ia pegar Tinha sido assaltado Ele pediu pro pai dele Buscar ele E aí foi ser obrigado de novo Então Tipo Teve essa Que aí eu vi a constatação real Que tipo Teria acontecido alguma coisa Mas eu não sei o que teria acontecido Porque tipo Ele era muito calmo Ele não era uma pessoa que Sei lá Teria tentado reagir Nem nada Mas enfim Teve essa Teve a vez Que eu falei pro amigo meu Não pegar o caminho Que ele sempre pegava Pra sair da faculdade Pra casa dele Que passava meio Num pedaço Com meio um pouco de matagal E eu falei Não vai Ele ia todo dia Eu ia todo dia E eu falei Não vai Pega o ônibus Sabe Tô sentindo um negócio Meio ruim Não vai Não vai Aí ele Mas pra que O que você tá achando Mas que isso Tá tudo bem Só não vai Tenta pegar o ônibus hoje Eu tô sentindo um negócio ruim Não vai E ele foi Ele foi assaltado E ele falou pra mim Quando eu fui assaltado Eu lembrei de você falando pra mim E eu parei E eu falei assim Se fosse em qualquer outro dia Eu teria reagido E ele tinha uma faca Eu tava vendo a faca na mão dele E eu teria reagido Porque eu me conheço Quando ele chegou Na faculdade à noite Ele me deu um puta abraço Quase chorando E contou isso pra mim E aí Obviamente Eu fiquei assustadíssima E ele falou assim Se fosse qualquer outro dia Eu teria reagido Mas na hora Que ele falou Que era um assalto Eu lembrei de você falando Não vai Pelo atalho E E aí tipo Ele travou Sabe Ele fez essa assinuação Era isso que ela tava querendo Falar pra eu fazer Ela tava querendo Que eu não fosse Exatamente pra não acontecer isso E aí ele não reagiu E nada aconteceu com ele E aí Essa foi Foi legal E teve a outra Que eu liguei pra amigo meu E falei Porque ele já sabia Dessas duas histórias E aí ele falou a mesma coisa O dia que você pensar Qualquer coisa Você me liga E eu liguei pra ele um dia Aí eu Não sai de casa hoje E ele tava saindo Tipo Ele tava com o namorado dele Pra ir pro Pra Habibs Buscar uma esfirra E voltar pra casa E comer uma esfirra Era só isso que ele queria fazer E era Duas quadras Da casa dele E ele tava pra sair Tipo Ele realmente tava pra sair Da casa dele E aí a namorada dele Falou assim Ah vamos lá Aí a Debra pediu pra não sair E ela falou Quando acontecesse isso Era pra ela me ligar E foi isso que ela falou E eu vou ficar em casa A gente não vai E eles chamaram a pizza E eles comeram em casa E aí no dia seguinte Ele me mostrou matéria Do jornal Que tipo Um bando de homofóbicos Tinha batido muito Num casal homofóbico Que tava passando Naquela praça Que ele ia ter que passar Sabe Eu não me senti tão bem Porque alguém apanhou No lugar dele Sabe Mas Não foi ele Entendeu E aí tipo Ele ficou bem feliz Também por isso E não é uma coisa Que você controla Não é um Eu nem sei o que que é Eu só sei que Não é pra acontecer Sabe Olha não faz isso Só isso que eu posso te dizer Vem as palavras Na sua cabeça É É muito Muito esquisito Tipo Eu não Do Do meu ex Quando eu falei Não sai de onde você tá Eu não sabia nem onde ele tava Sabe Pra falar isso Tipo Não é uma coisa que eu falaria normalmente Ou não vai pelo atalho Também não era uma coisa que eu falaria Tipo Não sai de casa Tipo Não é um Eu só sei que tem alguma coisa errada E eu preciso falar pra pessoa Ficar onde ela tá E acabo falando as palavras certas E eu nem sei por que Que eu tô falando A Debra e o Marcelo não vão voltar Para uma próxima parte Mas até lá Acho que já podemos ter Nossas primeiras conclusões E mais um caminhão de dúvidas A única certeza que a gente pode dar É que eles estão entre nós Então Vamos tentar entender Como isso tudo funciona Esse é o Criptologia Feito por mim Andrei Fernandes É um projeto que só é possível Graças à colaboração Dos nossos apoiadores Faça parte você também Entre no apoia.se Barra confidencial Veja a lista de metas E recompensas Esse é um projeto do site mundofreak.com.br Até a próxima semana E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri